Salve, galera! Beleza? Rock Meal! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero All Tech Abheation. E, galera, no capítulo de hoje eu vou tentar farmar alguns itens na superfície. Deixa eu ver a hora que é já. Vai às 7h30. Eu recomendo para quem for farmar aí entrar às 8h30, tá, galera? E aqui é um esquema, né? Aqui meio que... acho que é muito perto do sol, eu não sei qual é o esquema ali. Mas se você entrar antes desse horário, você vai pegar fogo e vai morrer muito rápido. Então, cara, entra às 8h30 e sai antes das 6h, tá, galera? Eu já, umas 4h da manhã, já estou dando pé porque é muito arriscado ali. Vai que você não acha o caminho, sei lá. Então, beleza. Vou mostrar para vocês aqui no mapa onde fica a entrada, tá? Fica ali mais ou menos aqui, uns 53, 23. Você vai ver, tipo... se eu liberar o mapa, você vai ver que aqui tem, tipo, uma areinha, tá vendo aqui? Deixa eu dar uma... É, BTV, né? É tipo uma areinha aqui, ó. E nessa areinha, tipo, é o... é a superfície, já está marcada no mapa. Quando você passar aqui, você vai para esse local. Então, vamos dar um cortezinho aqui. Vamos esperar dar 8h30. E eu já vou lá farmar. Beleza, galera. Então, qual que é o esquema aqui? Eu pensei o quê? De acumular um problema alto aqui às 8h, ó. Vou te mostrar aqui. Tá 8h20. E nesse horário, fica quente ainda. Não te mata como se você fosse entrar antes, tá? Antes você realmente pega fogo. Então, eu fiz o quê? Eu coloquei uma roupa de frio. Combei ela com uma roupa quase inteira de guile. Eu só tenho peitoral, né? De frio. O resto é guile. Com esse combo aqui, eu tenho resistência à temperatura fria. E também é a temperatura alta. Não tanto quanto se a 7h estivesse completa. Mas eu fico com a resistência às duas temperaturas. Então, vamos ver aqui. Ai, 8h30. Provavelmente agora vai estar quente, tá, galera? Quer ver? Aqui já é a superfície. Tá vendo? Tá quente, galera. Eu tô com... Aqui tá 51 graus. E eu tô perdendo um pouco de vida. Então, aqui, ó, galera. Você entrou. Vou mostrar pra vocês. Ó, já começa no fim do mapa aqui. É... Tenta memorizar... Já tem uma Reaper aqui também. Tem uma Reaper. Deixa eu dar uma perdida aqui nela. Beleza. Tenta memorizar essa estrutura. Eu memorizo essa partezinha verde ali. E tem uma estrutura gigantesca aqui, ó. Tá vendo essa estrutura de metal? Tenta memorizar bem. Pega seu mapa ali e vê onde fica. Essa luva atrapalha um pouco. Mas olha seu mapa. Vê bem onde fica e memoriza essa estrutura. Isso aqui é como se fosse um corredor. E aí tem aquele negócio de fazer elemento ali também. Tem aquele ali e esse daqui, tá vendo? Bem perto da... Da saída. Então, cara, memoriza bem isso daí. Porque você vai precisar... Na hora de sair... Eita, não voou. Voa. Será que vocês vão notar, galera? Ah, tá. Não. O mapa não tá na minha mão porque eu não tô... Meu Drake bugou. Aí. Então, outra coisa, galera. Vocês tão vendo aqui que o meu Drake tá com esse topetão gigante? Isso aqui é quando tem Reaper perto. Quando a Reaper tá perto, ele fica com esse topete... Tipo, falando, ó. Tem bicho escondido aqui que pode te matar. Ele é meio com alerta. Aqui praticamente vai ficar o tempo todo. É muita Reaper que tem por aí. Então, o tempo todo ele vai tá com esse topetão gigante aí. Certeza. Outra coisa. Quando você estiver perto da luz, a Seekers, que são esse bichinho ali chato... Vai tentar te atacar. Então, sempre que eu estiver nesse lugar onde faz elemento aqui... A Seeker vai tentar te bater. Eu não vou chegar perto ali porque não é interessante. Ela dá dano direto no player também, né? A roupa de Guilherme não é muito forte. Tá aqui, galera. Já tem um tempo que eu tô aqui. Deixa eu ver, já é quase 9 horas. De 50 graus você tava naquela hora ou já caiu pra 34. Então, você tá vendo como a temperatura cai. Então, por isso que é importante você ter as duas defesas. Tanto quanto o frio, tanto quanto o calor. Sempre dá uma olhadinha pros dois lados. Vê se não tem uma Reaper vindo te matar. Aqui é rápido, ó. Sempre cai pra direita do bicho. Pega o loot. Volta aqui. Beleza. Farma... Opa. Ó. Nossa, ela veio com o brilho do drop. Você viu? Ela me atacou por causa do brilho do drop. Eu não sabia disso. Eu pensei que ela só me atacava com o brilho do... Da paradinha aqui do elemento. Mas ela atacou também com o brilho do drop. Então, já fica ligeiro aí pra quem for farmar. E aqui é basicamente isso, galera. Você vai farmando... Esse monte de drop. Cara, ele drop muito rápido. Não é como os outros mapas aí e tal. Eu peguei aqui o quê? Uma pistolinha da hora. Essa pistolinha aqui é boa... Pra... Quando você for dar uma Reaper Queen. Ela é... Ela... A munição é barata. Não é cara a munição da pistola. Ah, posei mal. Mal pra caramba, posei. A munição é barata. E... A pistola dá muito tiro. Dá muito dano. Ó, a Reaper já. Enquanto tem Reaper, isso faz o quê? Deixa o drop ali. Deixa ela dar uma voltinha ali. Leve ela pra passear. Porque quando ela pega uma distância de você... Ela se enterra de novo. Será que tem uma aqui, ó? Que é o que eu faço. Já pego esse drop. O outro. E sem ir pra direita, galera. Sempre para o bicho pra direita. A Seeker aqui também é chata. Eu devia ter deixado no passivo, meu bicho. Pra não acontecer isso. Ele ia atacar quando algum bicho bater nele. Isso não é legal. Porque ele não vai matar nada aqui. Ele não consegue. Eu diria que é fraco. Então não é interessante você deixar o bicho no neutro aqui. Se as coisas... Se ele for brigar com as coisas, provavelmente ele vai morrer. Meu Drake tá bugado, cara. Ele não quer... Ele não tá querendo planar. Talvez seja a pintura. Mas ele agarra aqui. Pra quem não sabe, clica direito e agarra. Beleza. Então é basicamente isso, galera. Eu vou pegar só mais o que ele drop. Aí eu dou um cortezinho. E mostro pra vocês indo embora. Eu não tô conseguindo planar. É impressionante. Ih, perdi o drop. Nossa, olha isso aqui. O drop quebrou e tá caindo outro lugar. Ah, eu tava com o mapa aberto. Por isso tá bugado. Se o mapa ficar aberto, galera, ela não faz isso aqui, ó. Ela não faz esse... Essa voadinha. Mas o Tora tava com o mapa fechado e aconteceu isso também. Eu não sei porquê. Então, beleza. Vou farmando aqui dessa forma. Acho que tudo que vocês tinham que saber, eu já ensinei. E na hora de ir embora, eu mostro pra vocês aí os loots que eu peguei. E o caminho aqui mais recomendado pra ir embora. Beleza? Então, até já. Galera, eu vou ter que mostrar isso aqui. Eu fui atacado por uma Reaper do evento, cara. Olha isso aqui. Que da hora essa Reaper. Nossa, me dá um dano absurdo. Mas olha isso aqui. Uma Reaper, tipo, vermelho com azul, cara. Muito legal. Para de me atacar, bicho. Caraca, que da hora. Beleza, então. Bora lá. Beleza, galera. Deu 4 da manhã. Já era pra eu estar saindo daqui, tá? Só que eu sou zoiudo. Eu vi um drop amarelo caindo. Eu vou pegar mais aquele drop amarelo ali. Eu já explico pra vocês aqui qual é o esquema de você não se perder desse lugar. O cachorro aí tá falando pra mim. Agora sai daqui, cara. Você vai morrer, mas não. Eu tô vendo o drop ali. E eu quero o drop, cara. Tô escutando. É o cachorro latindo pra caramba aqui, né? Quando o cachorro surta, não tem jeito. Então, beleza. Tem um roxo ali, mas eu acho que o roxo não dá tempo, não. Já é 4 e 10. Tá? Por quanto que ele cai ali, eu vou explicando. Tem, tipo, meio que o símbolo ali do belisco, né? Então, ele tem um ali, tipo... Tá praticamente pro corredor de onde você veio. E o outro meio que pro outro lado. Que é pra onde você vai. Então, já entenda que tenta se guiar pelo belisco. Eu vim de lá. Então, eu tô com o símbolo pra minhas costas. Quando eu vou voltar, ele vai tá contra onde eu tô. Se eu for entender muito bem, mas... Então, o símbolo tá pra cá. Então, eu vim de lá e parei aqui. Então, eu tenho que ir pra direção contrária. Que é pras costas do belisco. Pro outro símbolo, né? Então, quer dizer que eu vim de lá. Isso aqui é praticamente um corredorzão, galera. Então, é só você fazer o processo inverso. Mas, tá vendo que já tá ficando mais claro aqui? Isso quer dizer que quando ficar de dia, aí começa a ir com o fogo do chão. E depois disso, você morre. Basicamente isso. É muito rápido. Então, beleza. Você pode ir pelo mapa aqui também, mais ou menos ali onde... Onde você entrou. Onde eu mostrei a coordenada no começo. Tá vendo? Tá vendo que eu vim pras costas do belisco, ó. E presta atenção no caminho que eu vou fazer, galera. Aqui é um corredorzão, ó. Tá vendo? É um corredor gigante isso aqui. Você faz o caminho inverso, isso aqui já era. E quando você achar essa neblina, quer dizer que você tá indo pro caminho certo. É na neblina que é a saída. Aí, beleza. Cheguei na neblina, o que eu faço? Lembra que eu falei, galera? Olha aquela estrutura. Olha ela ali, ó. Aquela estrutura de metal gigante. É lá que é a saída. Já avistei a estrutura. Opa, aqui é o final do mapa. Sai, Reaper! Tá vendo, galera? A estrutura ali. Meu Deus, tá cheio de... Aí, essa aqui é a devente. Beleza, galera? Ali, ó. Vai seguir na luzinha, ó. Tem uma luzinha ali, outra aqui. Pronto. Aqui é a saída. Ó, 5 horas da manhã. Se der 6 horas da manhã, já era. E vai morrer, galera. É isso aí, ó. Farm concluído com sucesso. Sem... Como posso dizer? Sem muito detenimento, né? Que às vezes pode acontecer. Nunca se sabe. Que às vezes você quer pegar aquele drop rápido e falar, acho que dá tempo. Antes da Reaper sair do solo. Que tem como você ficar do lado do drop e já sair, pegar e voltar. Antes da Reaper sair do chão. Só que se não dá, né? Aí você sabe o que acontece. Então, vou mostrar aqui o farmzinho pra vocês. Agora, vamos ver o que eu consegui. Eu peguei essa cela que é de Baryonyx. 45 metros de defesa. Tem uma picaretinha de escalada azul. Espadinha. Um Fleck 261. Nossa, Fleck muito bom, hein? Amarelo. Peguei uma chadinha normal. Peguei uma BP de sapato de guile. Aí, isso aqui é chitinho. Peguei uma cela de escorpião, né? Uma BPzinha bonitinha também. Aí, de bom mesmo, galera. Acho que isso aqui é alto do estego. Foi com 70 de defesa, né? Quase 71. Acho que chitinho eu não uso muito, mesmo que ele tenha uma alta defesa. Essa pistola aqui é muito boa, porque eu posso usar ela pra matar Reaper. Pra quem não sabe, depois eu vou mostrar esse campo pra matar Reaper. Um pouco mais pra frente na série ainda, né? Que eu não sei quanto tempo vai demorar. É um processo bem complicado até chegar a essa parte. Peguei um Fleckzinho que eu posso usar. Doze de dez. É um Fleck bom. Mesmo ele sendo azul, por que ele tem uma defesa tão alta? Porque o quality loot de lá é muito alto. Então, o azul lá vale como se fosse um roxo ou amarelo em outros lugares. Então, acontece isso também. DP de machado, cara. A gente só tinha machado primitivo. Isso é muito bom também. Outra pequena escalada. E uma luva aqui de traje de risco. Com 126 de defesa. Então, esse aí foi o nosso loot. Espero que tenham gostado. Esse foi o capítulo de hoje. E é isso aí, galera. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.